Nos últimos dias, Maricá celebrou a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Amparo. O evento foi um dos maiores já realizados pelo município e atraiu milhares de pessoas até a Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro, onde diversos artistas se apresentaram no mega palco montado especialmente para o evento. Os shows começaram na última sexta-feira, dia 11, com o cantor Rickson Maioli. No sábado, foi a vez da dupla sertaneja Vitor e Léo que lotou a Praça de Fãs. Já no domingo, o cantor Daniel botou o público para dançar ao som de seus maiores sucessos. Na segunda-feira, quem animou a plateia foi a cantora Michele Freire. Mas a grande atração estava reservada para terça-feira, dia 15, dia da padroeira. O padre Fábio de Mello encerrou a festa apresentando a turnê A Estrada Sou Eu, cantando sucessos como Tudo é do Pai, Humano Amor de Deus e Trembala. Antes do show, os fiéis acompanharam uma procissão em homenagem à Nossa Senhora do Amparo e celebraram uma missa na Igreja Matriz. Aquilo que você acha que hoje está dando errado, cuidado, calma, pode ser que esteja o certo e você só vai entender amanhã. O querer é muito a flor da pele. Você sabe o que você quer, mas nem sabe, nem sempre sabe o que você de fato precisa. Porque o que você precisa é muito mais profundo. Música Música